E aí pessoal, beleza? Um inscrito do canal pediu para poder fazer um teste para o canal com esse condicionador de metais que eu adicionei ao meu motor. Se você não assistiu o vídeo de eu colocando esse produto aqui no meu motor, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. E agora nós vamos testar esse produto em 1.100 km de viagem. Hoje é dia 22 de dezembro, eu vou sair daqui mais ou menos umas 11 horas da noite e eu vou filmar para vocês verem minha viagem, tá certo? Então vocês confiram o teste desse produto aqui de longos 1.100 km e vamos ver como que o motor se comporta, tá certo? Saindo agora de viagem, o carro está totalmente frio, é 10 para as 11 da noite, então eu vou pegar aqui, vocês podem ver a quilometragem, eu vou zerar. Zerado e eu vou mostrar para vocês conforme for passando a quilometragem, não vai dar para filmar a pista, mas depois que eu completar 1.200 km, a gente vê como que está o desempenho do motor com esse condicionador de metais, tá certo? Então, até daqui a pouco. Já rodei 205 km na minha viagem, eu estou aqui no posto Graal, não sei se dá para vocês verem lá, mas dá só para ver uma pontinha dele. Então, 205 km e gastou isso aqui de combustível. Eu parei no clique da bomba, são 58 litros o tanque, eu achei que está bem econômico o carro. Deve estar fazendo mais ou menos na faixa de uns 12, 12.5, pelo que eu vi no computador de bordo. Então, voltamos aí depois para mostrar mais quilometragem para vocês e depois no vídeo final eu vou mostrar esse motor em funcionamento, tá certo? Cheguei no meu destino, parei para dormir, agora estou saindo com ela, está totalmente fria. Eu rodei 485.7 km e sobrou isso daqui de combustível. Então, eu tenho um pouco abaixo de meio o tanque. Então, o consumo dela está mais ou menos na faixa de 12 km por litro andando a 110, 120. Para mim está ótimo esse consumo na gasolina. Colinas aqui em São José dos Campos é lindo demais. Um pouquinho barulhento, mas... muito bonito. Que lugar fantástico. Voltando agora de viagem. Aí pessoal, rodei 604 km, daqueles 485 foi estrada para poder chegar no meu destino. E de 485 até 604 foi só dentro da cidade, perímetro urbano. Então, agora aqui eu enchi o tanque novamente. Deu 48 litros para 604 km. Depois eu vou fazer as contas aí para vocês verem, para ver se o computador de bordo realmente marcou correta, de forma correta, né? E fica assim então, assim que eu terminar agora a minha viagem de volta, que agora passou já o Natal. Já hoje é dia 25, amanhã eu estou saindo cedo. Eu já mostro para vocês aqui a quilometragem final. Não vou conseguir filmar, infelizmente, mas a quilometragem aqui eu mostro para vocês e o condicionador de metais está se saindo perfeito no motor, porque o motor está um reloginho, tá certo? Então, mas volta aí depois. E aí pessoal, cheguei de viagem, estou aqui em casa, eu fiz 1.091 km e olha o que sobrou de combustível. Enchi até o primeiro clique da bomba e eu tenho aqui um pouco abaixo de meio tanque. Então, essa gasolina abastecida no posto Petrobras, que é a grid, eu gostei muito dela porque ela rendeu muito mais do que a outra. Aqui no computador de bordo ele está marcando 12,8 km por litro, só que eu vim mais chutado, eu vim entre velocidade de 110 a 130 km por hora. Então, quando eu fui, eu só fui entre 110 e 120 e fez 12,3. Essa daqui, andando mais rápido, eu consegui uma proeza de 12,8 o consumo na rodovia. Quando eu estava andando somente a 110 e 120, estava marcando 13,6. Aí eu apertei um pouco mais o acelerador, foi 12,8. Então, eu gostei muito do consumo dela, com esse condicionador de metais melhorou bastante também o consumo dela, que ela não estava fazendo isso, eu já tinha viajado outras vezes com ela. E agora eu vou mostrar para vocês, vamos ver como está esse motorzinho, depois de 1091 km rodados de estrada, com esse condicionador de metais AutoShine, tá certo? Vamos aí, até daqui a pouco. Aí pessoal, desempenho do meu motor. Gostei muito do resultado de 1100 km de viagem, na verdade foi 1091, mas está aí para vocês verem. O motor está bem silencioso, escutem o barulho aqui dos bicos de injetores trabalhando. Bem suave, bem elástico, ficou um pouco mais econômico, pouca coisa a mais ficou. Vale muito a pena você usar esse condicionador de metais. Prestem atenção. Bomba de óleo no meu carro está top, lubrificando 100%, e vale muito a pena. Se você quer usar esse condicionador de metais AutoShine, eu recomendo, porque ele é barato, bom e funcional. Então pessoal, dá uma força para nós, se inscreve no canal, vem fazer parte do nosso time, capricha no like e vamos trazer mais vídeo bom para vocês. Um grande abraço do Wendel Costa, vamos encerrar por aqui então. Qualquer dúvida, eu estou à total disposição.